Senador Magno Malta, senador Magno Malta tem a palavra. Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, essa casa está votando nesse momento, a votação está se dando em torno de figuras que vão ao penúltimo degrau da justiça, que é o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, e depois o STF. Esse país vive dias difíceis e necessário se faz que nós foquemos em justiça. Eu dificilmente, senhor Presidente, recebo no meu gabinete alguém que vai ser sabatinado para Tribunal Superior. As pessoas chegam com currículo bacana e eu acho que currículo ninguém precisa receber, receber visto que, por uma indicação ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ, só chega quem tem o currículo. A mim interessa entender os valores. Essas coisas me movem. O que o indivíduo crê, o que ele representa e aquilo que ele não se envergonha de verbalizar. Eu sou fruto do nascituro. Se eu não tivesse nascido, aqui eu não estaria. Nenhum de nós estaríamos aqui se não tivéssemos nascido. Já alguns anos atrás, nessa tribuna, neste mesmo lugar, eu já afirmava, senhor Presidente, por ser essa nação, uma nação cristã, conservadora, mas não sabia entender ainda, fazer essa conta, colocar arrumadamente esses valores, o Brasil ainda cristão não havia entendido o seu papel. Senhor Presidente, qualquer indivíduo que for hoje indicado para qualquer cargo, senador Alan Rick, de Tribunal Superior, senador Flávio, e que for abortista, ele já sabe que chega aqui com 34 votos contra. Estou avisando. 34 contra. E na base do governo, que é de esquerda, e que nem todos são abortistas, e na base do governo, lá estão pessoas que não são de esquerda, mas fazem parte da base do governo, e que não são abortistas. E que nessas pautas conservadoras, contra as drogas, contra o aborto, escola sem partido, ideologia de gênero, aquilo que nós defendemos para a vida, senador Alan Rick, e queremos para os nossos filhos e para as próximas gerações. Uma vida de paz, engraçado, é falar em democracia, quando se bate palma para o MST, quando se faz nota a favor do Hamas, que degola crianças, que bate palma para países de ditadores, que matam homossexuais, que queimam igrejas, que percebem o cristianismo, o Hezbollah, ao fazer um ataque a Israel agora, sendo solidário ao Hamas, senador Zé Camarim, ele disse, estamos sendo solidários ao Hamas, porque não só Israel precisa sumir do mapa, mas também os cristãos. A perseguição já começou, o que nós temos de pastores processados hoje, pela sua fé, padres, padres que foram presos na pandemia, fazendo mensagem online, e nós precisamos mandar para os tribunais superiores, quem tem senso de justiça, porque um homem nunca é separado das suas convicções, todos aqueles que eu sabatinei, todos aqueles que eu tive a oportunidade de participar de uma sabatina, eu não posso, eu não posso, porque não me lembro de um que não tenha feito de tudo, senador Raim, e eu sempre afirmei, um homem não se separa das suas convicções, mas quando o indivíduo senta para ser sabatinado na CCJ, ele vira um anjo, alguns vêm de a mãe, para botar a toga nas costas, e depois ao chegar nos tribunais superiores, não é que eles se tornam semideuses, antigamente eu tolamente, eu achava que eles se sentiam suplentes de Deus, mas era por engano meu, se sente a Deus mesmo, eu tenho visto notas do ministro Barroso, que hoje é o presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a situação do STF está pacificada com o Legislativo, com o Senado, Deus queira, senador Jaime, que isso seja verdade, eu li, eu vi na mídia, senador Jorge, ninguém me contou, Deus queira, que seja verdade, se é situação pacificada, eu quero entender que, a frase pode ser assim, a partir de agora, nós respeitaremos o Legislativo, presidente Pacheco, me dê uma atenção, quando ele foi na UNE, ele te telefonou, quando ele disse, no meio da rapaziada, da meninada nova, ele estava se sentindo um garotão, vencermos Bolsonaro e o bolsonarismo, depois saiu na mídia, que ele ligou pedindo desculpa, mas vossa excelência, não é menino, muitas vezes faz cara de menino, mas não é, vossa excelência, depois convençou longamente com ele, e vossa excelência, fez muito bem, é possível que essas afirmações, e aqui sou eu que estou falando, que está pacificado, com o parlamento, seja a palavra pacificada, a mesma palavra respeito, respeito ao parlamento, respeito ao senado, porque nós podemos impeachment-los, eles não podem nos impeachment-los, eles são sabatinados aqui, tomara, não sei se algum senador, já foi chamado, pelo presidente do Supremo, para ter uma conversa, para pacificar, até um pedido de perdão, um pedido de desculpas, não é, perdeu, mas não é, eu quero esse pedido de desculpa, está pacificado, pacificado como, senador Irã, senhor presidente, o seu enfrentamento, a legalização de drogas, a questão do aborto, do marco temporal, e a limitação das decisões monocráticas do Supremo, senador Pacheco, vou chamar seu nome de novo, sabe por quê? Porque a Câmara vai cortar no seu rosto, é isso que o Brasil espera de vossa excelência, e há 40 dias isso aconteceu, vem acontecendo, e eu quero dizer para o Brasil, que meu papel está cumprido, porque vossa excelência não arregou, vossa excelência não arregou, e não tem porquê não, porquê arregar, vossa excelência está sentado na cadeira, daquele poder, que mais tem poder entre os leis, diz a Constituição Federal, não sou eu, é o Senado da República, pacificada essa casa, eu gostaria muito, de participar de uma conversa, com senadores, que nos chamem em grupo, está ali a Leila, a nossa jogadora de vôlei, não é? Que fez uma passagem tão bonita para a Tandara, são as duas mais lembradas, do vôlei, na minha visão, na minha visão, não é? Senadora, senador Amin, Alain, Flávio, os caras ficam todos conversando, olha para mim, Flávio, Everton, tu já está olhando para mim, eu quero ver, esse convite, para essa reunião, de pacificação, sim, senador Jorge, não, não, senador, já conclui o seu tempo, eu passo a palavra pela ordem, na sequência, senador Jorge Seif, para a conclusão de vossa excelência, nós vamos encerrar essa votação, para iniciar a outra, então encerro, seu presidente, agradecendo, os cinco minutos que vossa excelência me deu, usei quatro, vossa excelência depois me deu a oportunidade de usar o um que faltou, eu lhe dei dez minutos, agora mais um para concluir, já concluí, muito obrigado, senador Magno Malta, gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui, são de responsabilidade exclusiva de seus autores, como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências, pesquise e busque orientação profissional, antes de decisões significativas, isso, muito bom, Obrigado.